Olha só, semana passada eu prometi, né, na verdade na sexta, eu prometi que no sábado eu iria participar do projeto Verão e Saúde aqui na cidade de Itajaí, um projeto da prefeitura junto com a nossa NDTV Record TV. E eu cumpri, fui, recebi as orientações de saúde e claro, né, fui mexer o esqueleto, fui dançar. E por lá, muita gente assim sendo influenciada por hábitos saudáveis. Rodô. Viram ali que coordenação motora não é o meu forte, né, mas é o forte dessa galera aqui que tá participando da quarta ação do Verão com Saúde. Um projeto da prefeitura de Itajaí junto com a nossa NDTV Record TV e vários parceiros. E dançar, gente, dançar traz essa energia incrível, essa energia maravilhosa. Dançar ainda na praia, com música que é chiclete, gruda, nossa, é bom demais, ó. Já tem gente participando aqui? Como que é seu nome? Que bairro você mora? São João. E aí, tá gostando da ação? Sim, maravilhoso. Dançar traz uma energia boa, né? Com certeza, traz mesmo. Vai lá, então, pra sua aula. Tô vendo que o requebrado aqui é diferente, eu passei trabalho, você não, hein. Então, nós estamos entrando na vibe aqui, tá muito bom. Bora, vem dançar, aqui é tudo de bom, é saúde em primeiro lugar. Quando a gente fala de atividade física, a gente tá falando de saúde, né, há quanto tempo você pratica? A minha vida inteira. A dança por si só, ela traz essa benesse, né, o que é bom. Saúde corporal é tudo, sempre. Então, vamos aproveitar essa oportunidade e você dá uma dica pra aquela pessoa que é sedentária. Começar pela dança é uma boa dica? É, porque a dança lá não tem comprometimento, ela tem primeiro, o primeiro que tu te senti é a diversão, é a alegria. É o prazer em estar fazendo, sem aquela cobrança de errar ou acertar. Só movimentar o corpo e deixar a música te levar. Eu falo isso, né, que a minha coordenação motora é... E também esquecer, não levar em conta a coordenação, se tem lateralidade, se não tem. Só se movimenta e deixa a música te levar. A energia é incrível. É bem isso, olha só que coisa linda. Olha, mostra, mostra, mostra. Olha o que é esmateria pura. Aí não tem dificuldade pra ninguém, ó. Só soltar o corpo e deixar acontecer. Aqui, ó. Um, dois, três. Tá vendo, gente? A energia da dança é muito incrível. O Douglas é professor há 15 anos. É 15 anos dançando e levando essa energia. Graças a Deus, Flavinha. A dança, ela tem realmente esse poder de transformar a vida das pessoas. Independente se você sabe ou não dançar, vem com a gente. Essa energia da dança, ela tem realmente esse poder de transformar a vida das pessoas. Eu sempre falo aqui no Ver Mais, se você acordar num dia tristinha, coloca aquela música animada que você gosta e vem... Agora sim, né, Flavinha? Sempre a energia autoastral, a dança e a música, ela renova o seu dia. Isso é fato. Então, bora dançar? Bora! Vamos com a gente. Então, vem. 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 Eu fui abrir o áudio dela no rolê. Eu fui abrir o áudio... Ai, meu Deus do céu! Pensei que era dançarina no começo, agora eu tô me achando cantora. Você que pensa que dança é coisa de mulher, está muito enganada, porque o gingado desses dois aqui, tá que tá, né? Tudo bem? Qual o seu nome? Onde você mora? Lucas, eu moro aqui em Itajaí. Lucas, o que a dança é pra você? Ah, representa a cultura, né? Por exemplo, eu não sou daqui de Itajaí, sou de Brasília, então... É incrível que a gente vê um estilo diferente do que a gente dança lá em Brasília, né? Diferente. Traz alegria. Ah, sempre, né? Agitação, deixa uma energia positiva pra gente, né? E agora eu quero saber esse gingado aqui. Esse gingado vem de onde? Pô, vem de todo o Brasil. É do Mosquitão, é do Mr. Dengue, é nosso. A gente pode contar pro pessoal de casa? Pode falar. É o Nico Gomes, o Mosquitão Itajaí, é dançarino. Gente, várias ações da Secretaria de Saúde, da nossa NDTV Record, eles viram o mosquito da Dengue dançando, né? Editor, coloca a cena dele na última ação que ele participou. Vamos ver se ele tem gingado mais como o mosquito ou aqui. Roda aí. Foram quatro ações que, além de alegria e dança, levaram muita informação sobre saúde pra nossa comunidade. A gente divulgou ações de combate ao HIV, AIDS, a gente divulgou ações de combate à dengue, câncer de pele, além de aferições de pressão com a equipe da enfermagem que sempre esteve e está aqui, e divulgando também essas ações que a Secretaria tem. E também distribuímos preservativos do combate ao AIDS, distribuímos também protetor solar, que nessa época, né, Flavinha, as pessoas acabam esquecendo de usar o protetor, divulgando o combate ao câncer de pele. E também materiais de combate à dengue, que esse momento é muito importante. Também falamos do combate às doenças diarreicas, que no verão é muita contaminação, a higiene das mãos. Então as doenças diarreicas também estiveram à frente dessa ação do verão com saúde. Vocês viram que eu comecei a dançar meio tímida, mas depois de 30 minutos aqui, pronto, já estava me achando. Dancei até com as professoras no palco. Vocês viram, né? O meu lema é, se não for para me divertir, eu nem vou. E muito, muito bacana o evento. Foram quatro ações, eu participei de duas ações. E assim, ver a comunidade se divertindo, recebendo as informações de saúde de uma forma muito leve. Isso foi muito legal e esse foi o objetivo da Secretaria de Saúde aqui da nossa Itajaí. Um projeto junto com a nossa NDTV e outros parceiros, né? Que vocês viram ali na reportagem também. Foi muito bacana e a gente já está aí, ó, esperando o próximo. E se você quer colocar na sua vida algo para te fazer esquecer do mundo, coloque a dança. Coloque a dança na sua vida, coloque aquela música que você gosta, aquela que você não consegue ficar parada, que eu tenho certeza que você vai se divertir.